Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tio Waltenberg de novo no Pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui minhas mãos uma questão fresquinha, uma questão recente. É, Enem 2021, segunda aplicação, beleza? Segunda aplicação, segunda aplicação. Vamos ler o texto? Texto do Gonçalves Porto, Picuinal, América Latina e Colonialidade do Poder. Globalização e fragmentação do mundo contemporâneo. Estou vendo as fontes de onde foram tirados esse texto aqui. Vamos lá. O Equador foi o primeiro país do mundo a introduzir os direitos da natureza numa constituição. Olha, primeiro país do mundo a introduzir os direitos da natureza numa constituição. O movimento indígena camponês ambientalista rejeitou a exploração do petróleo nos contrafortes Andino-Amazônia, no Parque Nacional de Assune. A reivindicação foi acatada pelo governo de Rafael Corrêa. E esta é a primeira proposta concreta que não se faz como compensação dos países ricos a algum país pobre enquanto continuam explorando e lançando gases do efeito de estufa na atmosfera. Foi interessante isso também. Pois é, Rafael Corrêa, quem era o presidente do Equador. Muito bem. A ação do governo equatoriano foi resultado de uma mobilização marcada pelo Gui. Então, veja, ele cita um movimento indígena. Fortuega, então deixa eu ver se eu entendi. O Equador é o primeiro país do mundo a introduzir os direitos da natureza numa constituição. Sim, a natureza tem direitos. Você não pode identificar o rio. O rio tem os direitos dele. Você não pode derrubar uma árvore porque a árvore também tem os direitos dela. Ah, é? Então, rejeitou a exploração do petróleo nos contrafortes andino-amazônico. A reivindicação foi acatada pelo governo do presidente Rafael Corrêa e esta é a primeira proposta concreta de que não se faz como compensação dos países ricos. Eu não entendi, vou terminar essa parte aqui. Bom, pessoal, não sei se vocês sabem, os países ricos, principalmente da União Europeia, eles criaram uma espécie de um bônus para quem reduz a emissão de gás carbônico, para quem desmata menos, para quem polui menos. E aí os países pobres da América, eles são premiados. Inclusive o Brasil já recebeu dinheiro disso aí, ok? Em épocas anteriores até mais do que hoje. Então, se você é um país da América Latina, você tem uma floresta equatorial, cuide dela, eu sou da Alemanha, eu vou te dar um dinheiro para você cuidar da sua floresta. Eu vou te dar um dinheiro para você emitir menos gases. Vou te incentivar a criar fontes alternativas de energia. Então, isso seria o quê? A compensação dos países ricos. Tá, no caso do Equador, então, não foi isso que aconteceu. Não, não foi isso que aconteceu. O movimento a partir de quem? das populações indígenas, né? Da população indígena. Indígena, vou te ver. Isso. Então, partiu da população indígena. Certo? Então, a ideia partiu da população local. Exatamente. Partiu da chamada população indígena. E o governo fez o quê? O governo disse, vamos apoiar essa ideia. O governo quem era? O Rafael Corrêa. Tá? O governo do Rafael Corrêa. Então, ele comprou essa ideia. Beleza. Então, a ação do governo equatoriano foi resultado de uma mobilização marcada pelo quê? Letra A. Protagonismo dos povos originários. Quem são os originários? Os índios. Então, eles são o quê? Os chamados o quê? Povos originários. Por que assim, Volta B? Originários. Porque eles já estavam aqui na América antes da chegada do branco. Do colonizador. Certo? Volta B. Então, a resposta é a resposta. Letra B. Imposição dos magistrados. Não. Partido do movimento indígena. Redução dos recursos minerais. Redução dos recursos minerais? Então, foi por conta da redução dos recursos minerais que houve essa mobilização de transformar a natureza quase numa cidadã com direitos regidos pela Constituição. Necessariamente não. Empreendedorismo comercial global. Porque seria mais o contrário, né? Até porque, se fosse isso, a ideia deveria ter partido dos países ricos para os pobres. Indenização monetária internacional. Seria o texto aqui. Seria essa parte do texto. Mas só que ele nega. É a primeira vez, é a primeira proposta concreta que não se faz, não se faz como compensação dos países ricos. Então, isso derruba os itens D e E. As alternativas D e E. Certo? Então, portanto, protagonismo dos povos originários, que seriam os povos indígenas. E aí, gente? Isso é interessante, né? Interessantíssimo. E muito atual. Beleza? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.